Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 7 de abril, quinta semana do tempo da quaresma, e nós hoje estamos celebrando São João Batista de La Salle, presbítero, e nasceu em 1651, na França. Foi o fundador da congregação religiosa dos irmãos laçalistas, que dirige as escolas cristãs. Eles dedicam à educação, especialmente dos mais pobres. Ele faleceu em 7 de abril de 1719 e foi canonizado pelo Papa Pio X, em 1900. Mais tarde, o Papa Pio XII proclamou o padroeiro de todos os educadores. E, pois bem, irmãos e irmãs, nós vamos prosseguir meditando no evangelista João, no capítulo oitavo, os versículos de 51 a 59. Jesus disse aos judeus, em verdade, em verdade eu vos digo, se alguém guardar minhas palavras, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer cinquenta anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Pois bem, irmãos e irmãs, Jesus, na proximidade de sua paixão, coloca bem diante dos seus discípulos e de cada um de nós hoje, a plena verdade do reino de Deus. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Ele é a vida e a verdade. Somente nele encontramos o sentido de nossa vida. Ele veio junto de nós para nos transformar e nos libertar. Mas é preciso aceitar com humildade aquilo que ele nos ensinou. A obediência aos ensinamentos de Jesus e a vivência da sua palavra são condições para que não vejamos a morte. A morte a que Jesus se refere é a morte eterna, o afastamento eterno de Deus e a total falta de comunicação com aquele que nos criou. Portanto, irmãos e irmãs, viver o Evangelho é a prova da nossa fidelidade ao projeto de salvação de Deus que aprontou para nós e, ao mesmo tempo, é o meio para que permaneçamos na casa do Pai. No entanto, isto também depende da fé em Jesus Cristo que veio realizar em nós o projeto salvífico do Pai. Sem fé é impossível que alguém possa vivenciar e viver e realizar-se o projeto de Deus que ele idealizou para a sua e a nossa vida. Quem não compreende a palavra, quem não tem abertura para o Espírito Santo morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus. A fé, quem nos move a preservar a palavra de Deus, que conhece e guarda a palavra de Deus, pode dizer que o conhece, pois ela é que nos direciona para a vida eterna em Cristo Jesus. O mundo cultiva a incredulidade, mas nós podemos contrariar o que ele prega e anunciar Jesus, que conhece verdadeiramente o Pai e pode nos revelar os seus mistérios por meio da boa nova que é o seu Evangelho. Perguntemos, irmãos e irmãs, como você reage às pessoas que não acreditam na vida eterna? Você tem firmeza quando anuncia que acredita na salvação de Jesus? Você acredita que no seu lugar está reservado no céu? Pois muito bem, irmãos e irmãs, na medida que nós vamos aproximando para a festa da Páscoa, o Evangelho vai nos colocando justamente dentro dessa perspectiva de que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar e que Ele é mais forte do que a morte. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo a Ele pelos nossos irmãos que estão sofrendo com esta guerra, pedindo pela paz no mundo, portanto, e também pelos nossos irmãos enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.